Imagem de cérebro com doença de Alzheimer. No entanto, não é só no caso do Alzheimer precoce que a genética tem peso especial. Vamos a um pouco de ciência para entender a questão. Lá no cromossomo 19, existe um gene que codifica a polipoproteína I, conhecida como a POI, envolvida no transporte de lipídios, entre eles o colesterol. O gene da POI pode se apresentar de formas distintas, dependendo da disposição dos chamados anelos, que são formas alternativas de um mesmo gene. Eles são 3, I2, I3 e I4, e herdamos um par, um vem do pai e o outro da mãe. Para quem ainda se lembra das aulas de biologia sobre genes dominantes e recessivos, há seis versões possíveis. I2 e I2, I2 e I3, I2 e I4, I3 e I3, I3 e I4, I4 e I4. Mais de 75% das pessoas portam o alelo I3, sem influência para o desenvolvimento de demência. O alelo I2 traria até um fator de proteção, mas é raro. O problema é justamente quando o I4 está presente, aumentando a predisposição de desenvolver a doença de Alzheimer tardia, isto é, depois dos 60 anos. Já está disponível no mercado um teste de identificação de genotipagem que custa em torno de 600 reais e faz esse mapeamento. O médico Rodrigo Buxman, clínico geral, geriatra e membro da Internacional Societita de Vanselzimers Rezéar-Changretimente, enfatiza, trata-se de uma predisposição, ou seja, de um aumento de suscetibilidade, mas ele não é necessário nem suficiente para o desenvolvimento da doença. É nesse ponto que os especialistas divergem, se a maioria da população não tem o gene apoio I4, será que prescrever o exame não poderia apenas trazer ansiedade e estresse? Além disso, também não há garantia de que o grupo que tem o apoio I3 ou I2 esteja imune ao desenvolvimento da doença. Por isso mesmo, o Dr. Buxman alerta que o teste de identificação de genotipagem, para checar se existe essa predisposição, deve ser feito em condições bem específicas. Vai depender de um conjunto de manifestações clínicas que configurem um quadro no qual o teste genético possa influenciar na conduta médica de forma útil. Diante de um resultado desfavorável, a pessoa terá condições de tomar decisões importantes sobre a própria vida, valendo-se de estratégias que possam postergar um eventual desfecho ruim. Eu me refiro a praticar exercícios físicos e adotar uma dieta alimentar saudável, porque o estilo de vida conta muito. É bastante frequente que o paciente só se sinta motivado a aderir a mudanças quando recebe um resultado como esse, afirma. E aí E aí E aí E aí